Sarau preto, horda de valentes, gente inteligente, sarau preto, crua na língua griô, a arte-mãe Ensina, melanina, melanina, a arte-mãe encena, melanina, melanina Esse momento com a Conceição Evaristo, que fez uma participação linda, lindíssima, aqui no Sarau Preto Mulheres A nossa terceira edição, pode contar com essa presença ilustre Conceição, por favor, o que você achou do nosso Sarau hoje de ter participado pra gente? Foi uma honra incrível, nossa, depoimentos belíssimos e sempre esclarecedores E sempre nos leva a refletir e é sempre uma referência e a importância dessa necessidade de a gente ter referências, né? Bom, pra mim foi ótimo e eu tenho dito muito As tradições africanas referenciam o velho por ele ter suas experiências E os velhos referenciam os mais novos, porque vocês potencializam a gente Eu acho que se eu não tivesse contato constante com outras mulheres e mulheres mais velhas, mais novas, mais novos do que eu Talvez eu não tivesse essa potência e esse ardor todo Então participar de eventos como este é revigorar as nossas forças E perceber uma coisa, nessa movimentação negra, nós mulheres rodando as nossas saias Estamos assim tão ativas, tão potentes, porque o que está acontecendo está vindo principalmente das mulheres Não sei se você observou, então eu só tenho que agradecer Nós também agradecemos muito e realmente essa força a gente está sentindo isso Que juntas podemos sempre muito mais, né? E eu acho que essa união é importantíssima pra esse momento que a gente está vivendo É uma questão de... é a palavra forte, mas é empoderamento mesmo Sarau Preto Mulheres Valeu gente, muito obrigada querida Tudo de bom